Guaraná para nós é a nossa religião. A nossa língua, o Alaná, ela significa o princípio do conhecimento. A agroecologia, ela é tão importante na nossa vida porque isso é um resgate da nossa cultura, não só como índio, mas também como ser humano. Porque nós somos biológicos, orgânicos, por isso a gente tem que estar em harmonia com o ambiente, com a biodiversidade. Porque o sistema agroflorestal hoje, que nós usamos muito aqui e defendemos os sistemas agroflorestais para a Amazônia, que são, é uma espécie, é um tipo de manejo da terra muito mais adaptado às condições de solo pobre da Amazônia.